Ministra, qual que é a importância da qualificação e do trabalho nessa questão do desenvolvimento social, transferência de renda, redução da pobreza extrema? Bom, todas as nossas pesquisas, estudos, nós estamos aqui num ciclo de debates com pesquisadores, mostram que a população pobre no Brasil trabalha, trabalha muito, é pobre porque mesmo trabalhando não teve acesso a oportunidades e por isso acaba tendo baixa remuneração. Então a gente está aqui hoje fazendo um debate importante quebrando esse mito de que acha que a população pobre do Bolsa Família não trabalha, trabalha, recebe Bolsa Família que é um complemento. Nós junto com o Bolsa Família estamos também ofertando outras ações como é o caso do Pronatec, os cursos de qualificação profissional que são hoje ofertados em muitos municípios no Brasil, quase 2 mil municípios. Nós estamos com 650 mil trabalhadores do Bolsa Família que fizeram curso de qualificação profissional, batemos todas as nossas metas e portanto estamos aqui comprovando que a oferta de oportunidades é o que a população quer. A população não quer a favor, quer oportunidades, quer trabalhar mais, quer trabalhar melhor. Bom, quais são os resultados, qual que é o balanço desses 10 anos de programa no que diz respeito à inclusão dos beneficiários no mercado de trabalho e também a qualificação dessas pessoas? Então, as pessoas trabalham, trabalham muito, 74% dos adultos do Bolsa Família trabalham e agora com as oportunidades que estão sendo ofertadas de microcrédito, de organização desses trabalhadores em cooperativas, de microempreendedor individual, nós vemos que essa população está conseguindo ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Hoje, nesse debate, nós estamos quebrando um grande mito, que é de que o Bolsa Família levava a população a não trabalhar. Todas as nossas pesquisas mostram o contrário. A população trabalha, quer trabalhar mais, o Bolsa Família tem ajudado essas crianças a estar em sala de aula, reduzido a desnutrição infantil, reduzido a mortalidade infantil e, portanto, ganha o Brasil e ganham todos. O fim da miséria é só um começo, como disse a nossa presidenta. Quais, então, são os próximos passos? Como avançar a partir daí? Bom, o fim da miséria é só um começo por quê? Porque nós conseguimos superar a miséria do ponto de vista da renda com o Bolsa Família e agora estamos levando um conjunto de bens e serviços para essa população, para as crianças ampliando a educação, em especial a educação em tempo integral, para os adultos, como eu disse, levando qualificação profissional, microcrédito, empreendedorismo, estamos aqui no Ministério do Trabalho exatamente para ampliar ainda mais essas oportunidades. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto